Giovana dos Santos Vage, 49 anos, saiu de sua casa na quinta-feira, dia 26 de janeiro, por volta das 9 horas da manhã. Depois disso, não foi mais vista por seus familiares. A família procurou a delegacia que, a partir das informações concedidas, iniciou a investigação. Iniciamos a investigação, na sexta-feira encontramos um veículo incendiado. Das investigações, a gente percebeu, de fato, se tratava do veículo dessa mulher que está desaparecida. Chamamos a perícia, já fizemos a perícia no local. Na sexta-feira mesmo, nós aqui da Delegacia de Polícia de Palmas, toda a equipe, os cinco investigadores, as duas escrivães, mais o pessoal da Polícia Militar, o capitão Bueno, nos ajudou muito. Chamamos também, isso foi na sexta-feira, né? Aí nós começamos as buscas, fomos até as 23 horas da sexta-feira. Olha, fomos todos os lugares que o veículo poderia ter passado, aqui na cidade de Palmas, nos bairros, né? O Matagás, enfim. Cessamos as buscas, porque a noite é até perigoso para a segurança dos próprios policiais, não iria colocar a minha equipe em risco. Chamamos o corpo de bombeiros com cães, um cão farejador, né? Que é muito conhecido em ajudar a encontrar vítimas, inclusive vivas. Eles chegaram por volta da meia-noite, às seis horas da manhã do sábado, a gente já começou as buscas novamente. Não encontramos até o momento nada, não existe, não sabemos o paradeiro dela, inclusive gostaríamos, né, quem tivesse informações que trouxesse para a polícia. As buscas não cessaram, as investigações não cessaram, nós estamos fazendo o possível. Também para tranquilizar a família, né, que estão muito preocupados com o paradeiro dela. Uma senhora de 48 anos, uma mulher de 48 anos, conhecida por ser alegre, alto astral, e a população também está bastante preocupada com isso. Jéssica Carniel é filha de Giovana e pede ajuda da comunidade para encontrar a sua mãe. E eu queria, assim, que as pessoas que, se tiver alguma informação, né, denuncie, ligue no 190, para a polícia, às vezes não quer falar para a gente, mas o pessoal da polícia está trabalhando, então eu peço muito apoio à população por causa da minha filha, né, ela tem oito anos, ela morava com a minha mãe, e ela está desconformada, eu não sei mais o que falar para consolar ela, sabe? Para a delegada de Palmas, Aline Simadon, as investigações continuam. Nós temos várias linhas de investigações, né, não posso divulgar nada agora por ser precipitado, mas a polícia civil está investigando, tem várias linhas de investigação, e nós vamos tentar o mais rápido possível conseguir concluir este caso.